Assim Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Eu não posso te ajudar Nesse caminho não há outro Que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol assim Bom, vamos falar com o personagem Mirá Esperá que nos acercamos Nos acercamos, nos acercamos E aqui está Como estás? Tudo bem Tudo bem? Muito bem Veio que te citaram para a seleção Mas seguís falando espanhol Como corresponde Se está falando o idioma O que aprendi Fueron 4 anos Muito difícil de esquecer De esquecer Habla o espanhol Perfeito já Habla muito bem Tudo bem, Wallace? Tudo bem Estou em ordem Obrigado a Deus Contento com a Llegada da oportunidade? Sim Tardou Mas chegou e Espero agarrar Com toda a minha O que não sabemos Que vai acontecer Quando joga contra a Argentina Quando joga contra a Argentina Argentina-Brasil Hipotética final Jogo muito duro Sempre Jogo muito duro E o coração de Wallace? Sim O coração de Wallace É Llevo de força Como vai ser esse partido para você? Contra Weber? Contra muitos dos companheiros? Muito peleado Mas muito divertido também Porque Conozco Muito bem Todo o sistema Como joga contra a Argentina Porque Jovei com Javier Durante 4 anos E ele também me conhece muito bem E sabe como jogamos nós Então Vamos Vai ser muito lindo Porque na parte de Geno Vamos tratar de Dejar tudo o que temos Na frente Seria a primeira vez Que estarias dentro de uma Nómina de 12 jogadores Na cancha? Sim E como o sentiste? Bem Contento Muito motivado E Creo que É uma grande oportunidade Para Para mostrar Como eu cheguei As dades E ajudar A todos Para agarrar Este campeonato Que estamos em casa E temos que Saludar Que campeão Bom, agora Manda um saludo A toda a Argentina Saludar A todos A quem quer Saludar Allá Bom, quero Saludar A todos Mis ex-companelos E Son ex-companelos Mas Que são meus amigos Toda a gente De Bolívar Que me tratou Com muito cariño E que eu tenho Em meu coração E Bom, agora Estou destrelado Muchachos Disculpem Mas Eu vou tratar De não deixar Que eu estarei De aqui Contento Saludos grandes Muito obrigado Muito obrigado Se vai Gualas É nosso amigo Aí o ven Caminando A nova estrela De la seleção brasileira É, não Daí a gente não estava Nada Por quê? Nada De la seleção É É É É É É Eu vou pedir um Gustavo Ah, Gustavo Gustavo A Argentina O voleibol dele Cresceu muito E voltou pro Brasil No ano passado O melhor Melhor atacante O melhor jogador Da Superliga Que foi o grande responsável Pelo título do César E como o definir como jogador Que te parece como jogador Um cavalo Não, eu acho que ele me surra, né Eu acho que a escola brasileira De muita força De muita porrada Com a escola argentina Que é de toque de bola Ele tem muito bem Essas caixinhas Tocadas Rejogadas Eu acho que é um atacante completo Obrigado A palavra de Gustavo Que estava chegando Venezuela Aqui Nós vamos Alexandre Conhece esse cara aqui? É, mais ou menos Por que tardo tanto Em chegar a la seleção? Por quê? Por quê? Por quê? Eu estava motorizando O problema do braço Ele diminuiu um pouco A perfeição E agora está Tchau, tchau, tchau Bernardo, uma só pergunta Wallace na seleção Que pode ser Wallace Ao equipo? Wallace teve um momento Muito bom Está jogando muito bem De uma grande forma É um jogador Que como força De muitos pontos fundamentais Bueno Se pode cuidar muito A boa oportunidade Muito gol para o atalco A experiência argentina Ele fez muito bem Ele fez muito E é uma Constituição importante Sim, mas A posição que temos Como se importará Aqui na América Muito obrigada Tchau Tchau Que pode ser A Wallace A借 a such A Gustavo A centimeters a Bernardini Querendo ir ao an sake Tchau.